Império das Joias Temos para si alianças a partir de 25 mil quanzas Isso mesmo, 25 mil quanzas Gravamos o seu nome e data de borla com direito a 7 anos de assistência técnica Vendemos dos mais variados artigos de ouro e prata Desde pulseiras, fios personalizados, brincos, anéis de noivado e outros E compramos todo o tipo de ouro, danificado, velho ou em perfeito estado Em Luanda estamos localizados no Martes de Kifangon do Rua 8 da Mesquita E na Gamec no Glory Center, por trás do nosso centro Contacto 995-338802 ou 942-995614 Império das Joias Saudações família, como tenho dito Sou o Fly Squad, anfitrião CEO dos Reis do Rompimento E hoje estamos num local diferente Estamos aqui na ilha de Luanda Arena Bay Eu vou pedir ao meu puto Claudio Que dá aqui um giro a 360 graus para filmar o pessoal Que vê o Cavalier Antes de mais, mais uma vez aplausos para vocês Estamos a abrir o evento com a primeira batalha Só para situar as pessoas Este é o evento da final da sexta temporada em 2019 Patrocinada pela Red Cola E o lema é Por o Rompimento ficar mais pesado Tenha sempre uma Red Cola ao lado E para abrir esse evento hoje Eu tenho aqui dois gladiadores que Vamos ser honestos Dispensam apresentações Skill Barras Duplo sentido Conhecimento Vocês sabem de quem se trata Eu vou virar de um lado para o outro E peço desculpas a si Que está a ver isso Cá no Youtube É o clima que exige Estamos aqui na ilha E é confortável estar Brasa e Young Black Estão prontos Vamos aplaudir aqui desse lado esquerdo Aqui e agora Young Black Família diretamente de Malange E representando Luanda Golf 2 Brasa Vamos aplaudir o Brasa Não, não, eu não sou do Golf 2 Mas estás lá Não Estás onde? Sapu Aquilo o que? Não é Golf 2? Não, não é Golf 2 É o que? Camama? Perdo, Capulo 2 Ah, ok Qual é o município? Sapu é município de quê? Quilamba Kiash Quilamba Kiash, não é? Então tu és do Quilamba Kiash? Sim Nasci de criado Sim Shout out ao Quilamba Kiash Está na casa também Yes Yes Eu sou da Engombota Estou em casa então You know Nasci de criado também Brasa Young Black Estamos prontos Dado, onde é que tu estás? Tens aí o tempo Ótimo Yeah Jarota Mobo Inamoto Walter Cláudio Retórico Madiba É o time que está a trabalhar para isso Bem, vamos direto ao assunto, não é? Eu acho que é necessário começarmos já a batalha E despachar isso Então vou perguntar a um de vocês Insígnia ou número? Número para o Brasa Insígnia para ti Silêncio O Brasa vai começar Mas atenção que no dia 7 de setembro Nós estaremos no sumbo Kwanza Su Onde vamos ter 3 batalhas fantásticas Se estiveres em Luanda Não perca Vá ao sumbo Ir a nossa trás Porque nós vamos estar lá em peso Acredita Mas Brasa Tu inicias Essa batalha Young Black Não te importas, não é? Vamos a isso Dá até o tempo controlado Brasa Sabes como é que isso funciona? Tens 3 minutos no primeiro round O que é que é todo teu, nigga? Round 1 Olá, plateia Mais uma vez Castamos nós Para vos entreter Ou melhor Pela primeira vez Castamos nós Para vos entreter Para quem não me conhece Eu sou o Brasa Para quem não lhe conhece Não precisa lhe conhecer Então o Flay Ligou para mim e disse Eu o Brasa O Tanezi desistiu Vou trocar o teu adversário Eu disse Na boa, senhor Só não me dá um nigga awake Ele disse Calma Vou ter um nigga fodido Tô a brincar Vou ter um young black Yo, bora Foi imprudente Da tua parte aceitar Este confronto Sem pelo menos refletir Como consequência Hoje vais apanhar Porrada que o mestre de Karateka Deixou cair Vou te espancar E eles só vão te olhar Não dame no Facebook Ninguém vai reagir Vou te partir com pedras De Punguandongo E te fazer queitas De Calandula Que vais pensar Que a província de Malanjo Veio aqui em Luanda Te seguir Yo Toma aí Yo Rompimento não é para ti É para pessoas como eu Que não sabem conduzir Larga o mic Vai para a plateia Tu foste feito Para me aplaudir Ainda não vão ver As pessoas te desprezarem Porque teu comportamento É feio Tipo roubar e mentir Todo mundo Te manda para merda E você Como é fã da marca Nike Jordan Está sempre aí Qual é o espanto Manos Yo Bora Mas agora é sério Calma aí Vamos ouvir Da tua província Não trouxeste Nada de útil Aqui para a capital De Malanjo Só trouxeste ali Ambos Que se alegraram Com a tua chegada Só foram o Paisão E o Jeucal Terromper é fácil Isso é um monte de lixo Você só dá trabalho Na Elisal O que tu faz Nas tuas batalhas Chama-se Dedicaturas para o diabo Rimas muito mal Tua exposição oratória É bom Tua exposição oratória É bom pérrima Tua exposição oratória É básica Tens o bom pérrima Moleque Que individual Nem com a ajuda Do Snapchat Conseguirias Ter beleza textual Você é muito burro Representas bem Um grau superlativo Desse animal Até como adjetivo Serias o pior aluno De qualquer classe gramatical E já que estamos A batalhar na ilha Vais conhecer O meu lado marginal Comem Já que estamos A batalhar na ilha Vais conhecer O meu lado marginal Contigo eu não converso Sou melhor do que tu E ponto final Calma, calma Vamos ouvir De hoje em diante Sempre que sonhares comigo Vais acordar no hospital E se o médico Tentear te assistir Eu vou ir lá mudar De canal Hoje Easy Coim Hoje não estás A me dar pena Vieste me oferecer O tribunal Começaste essa batalha Na posição vertical Então dá rala no valete Porque vais terminar Na horizontal Vocês que me encaram Como um ser normal Não tem noção Do quanto eu sou canibal Tenho a galáxia Na palma da mão Os católicos sabem Que eu sou um gladiador Universal Eu tive que existir Para conseguirem Definir a palavra infernal Sozinho Sozinho Constitui o 90% Da razão do aquecimento global Se um dia eu ser Deste continente África Vai deixar de ter Um clima tropical Time 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 Vamos apontar o braço Foi o primeiro round Oh shit Oh shit Oh shit Young black São 3 minutos No primeiro round Como é que é todo teu Round 1 Round 1 Porque só com Porque a vitória Me pediu Para te explicar Em 3D Que nunca faz tela Porque só com Só para apagar As chamas Da tua inutilidade Porque deu para ver Que é mais início Em que te velas Brasil Eu penso mais do que tu Mesmo quando não penso Eu te venço Mesmo quando não convenço E para te romper Não preciso Que a platinha vibra Com as minhas barras Porque eu não vim bem disposto A te romper Até no modo silêncio Independentemente Do quanto o disforço Não terá nenhum cabimento Nenhum provimento Mesmo quando eu te amo O senso Não senso E Não vale a pena dizer Que o que eu fiz Há pouco tempo É uma banalidade Porque ambos sabemos Que o hip-up É um movimento E eu Tu vais perder esta batalha Mesmo que tiveres A orientação do calendário maia Porque eu trouxe um catá-guruma Viciado em droga Com a expectativa Que você caia Independentemente Do que o disforço Te garante Vais cair na taia Não tem como não te deixar A beira da morte Porque para facilitar o processo O Flávio Squad Organizou o confronto Ao lado da praia Eu vou fazer um Eu vou fazer PO no teu QI Perderei esta identificação Porque eu vou mandando BO o teu BI Já que o teu forte Eu roubar Vai levar um QO Do FBI E o antiferença Preciso de cuidados intensivos Serei levado pelo teu CEO Na UTI O teu alfaiate Me pediu Para te romper Sem medidas Se nas gráficas Pediram para pôr O final neste ponto De partida O teu fio Lógico é curto Mas depois de te matar Eu vou dizer Missão cumprida Serás rompido Da segunda Terça Quarta E ainda terás De colher frutos Na minha quinta E ô Brasa Nesta batalha Não tem como me subires Porque o meu prédio Tem ideias Que mesmo pelas casas Você não consegue escalar Mesmo que te transformais Em quatro hemicísimos Da casa de uma vez É difícil me levar Porque numa dimensão de combate Foi até o primeiro piso Até o segundo piso Até o terceiro piso Até o quarto piso E quando chegaremos No quinto Não Já não vai conseguir andar E se por acaso Teremos o quarto É porque eu estou Direito e com vontade De remar Depois te mandarei Para o sexto As roupas que encontrares Lá seréis obrigado A dobrar Depois te mandarei Para o último Porque numa competição Entre nós dois Lá sempre será O teu lugar Frase 4 Se pensaste que essa pequena brasa Podia me romper Se meteste na divisa Eu sou um vulcão Irupção Uma queimada minha Suficiente para deixar Essa pequena brasa em cinza Ou até posso rimar rápido Mas por favor Não me subestima Porque é com a mesma brasa Que me deste Que eu posso te meter A ver o diabo A sacerdinha Demônios como eu Demônios como eu Se alimentam de fogo Por isso eu vou te matar O young black E não vacila Eu cresci a escrever rimas Em folhas vulcânicas E lá de onde eu venho Brasas como tu São utilizadas como pequenas pastilhas Eu vou espedaçar-te Eu vou espedaçar-te Parte por parte Te gerando Quando eu vou para o parque Eu vou arrastar-te Brasão não tem amor O próximo Imagina você que está sempre distante Até o meu lado cupido Tem a morte como amante Eu sou do tipo Que primeiro te abre a cabeça Ao meio Só depois é que de maneira Traz a tua cara a metade Ah porque eu colo o espanto O espanto é que eu te abato Passo a passo eu te amasso Só tu não entra no teu dos passo Te recebo champanhe Te corto todo o laço Que és tu para me causar espanto Logo eu perito em si desacato Olha como já neguei a paternidade do Zé do Simplesmente porque não quis ser um santo Time 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 Oh shit Oh shit Ei brasa Ei brasa Tens mais de 3 minutos para o teu segundo round O meu é que eu estou do tel Niga Round 2 Young black Vais me transformar em cinza Mas niga para de rimar por emoção Todo mundo sabe que o Brasil é o estado incandescente O que se transforma em cinza é o carvão Yo Agora sério Confronto verboa é coisa séria Por isso eu vim dar ultimato às tuas anedotas A ultimação violenta da tua vida Vai ser neste palco Vais bater as botas Yo Tens um vocabulário sujo Por isso tuas palavras estão todas porcas Batalha é sempre lesionado Porque todas as vezes que saes de Malanjo Para Luanda se deslocas Não te adaptas a nenhum ramo da vida Tu só tens habilidade para fazer coisas idiotas Até na pastelaria não te consideram bolo e leite Porque tu tens ideias tortas Há quem diz que és muito apegado à janela Por isso é que nunca te comportas Ninguém se alegra com os teus feitos Eu sou o fiscal que Deus mandou para demolir as tuas obras Mas agora uma coisa que é bem séria Qual é o nome desse nega? Yango o quê? Black Nem mesmo capacidade para escolher o nome para ti Tu tens Merece levar galheta Olha bem para mim O black nesse foco sou eu Não estou seu pateta Calma, 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 calma Calma Porque Calma aí Porque a tua cor Oi Sou eu Não estou seu pateta Porque a tua cor e a palavra black não combina Seja lá qual for a marca da bicicleta Atendendo a tua forma de rimar a correr o nome certo para ti Tinha que ser Yang atleta É sério Yang atleta Por tu rimas tipo Chegas formato informático Deja te informar que a informação que te forneceram sobre rap não é brítica Porque só engarra nas barras Mas tudo que nada é possível de crítica Eu tenho pateta, 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 crítica Porra, porra, porra Qual é o spam do ônus? Ai, qual é o spam do ônus? É o brazo É o brazo É o brazo É o brazo Relaxa, eles são bradas Ah, eles são bradas Relaxa, relaxa aí Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo Tempo, tempo Tempo, tempo Eu posso terminar? Posso terminar? Sim Tu rimas assim? Porque eu falo do fléter depois de repouso na língua Eu falo do poço de fazeres mímica Jovem Eu só respeito o poder da tua respiração Porque na escrita só tens versos banais Já que a coisa mais forte que tens é o fôlego Dedicada apenas à natação e nada mais Qual é o spam do ônus? Calma, calma, calma Ei Por que ora? Vamos ouvir, vamos ouvir Por que ora rimas como langa? Ora rimas como um bebê? Ora rimas como cabrito? Isso até me deixa deprimido A tua forma de rimar é tipo um comissário-chefe Não faz sentido Mas há uma grande vantagem em ser você e rimar assim todo apressadinho É que as pessoas que não te curtem não precisam te avançar no vídeo Você já se avança sozinho Você já se avança sozinho Essa tua forma de rimar com rapidez até me arrepia a pele Tens o poder da super velocidade Tu és o flash da RRPL Por isso nem que o rompimento fosse um jogo de golfe Não estaríamos taco a taco O que você fala também não se entende Você faria um par perfeito com o 50 cento de estrelas ao palco Windows Windows ших Chega chega e papá, já me deu meu lindo chapa Chega chega, come aí Come aí, come aí Young, é o te mato se me das talo Já não tá no teu território, é teu te avacalho Estreio da fluta, baralho Achas que puxas contra quem, chavalo Já não tá na tua província, é melhor bater a bola baixa Lá em moleste o poito ser grande Mas aqui em Luanda é um pacote de massa, seu filho da cancha Já consegui chegar ao meu nível, então relaxa Finalmente chegaste aos meus pés Agora engraxa Oh shit Temos aí o segundo Ei, atenção Lembrando Vem cá Lembrando que o vencedor dessa batalha Você decide Deixando aqui nos comentários Mas não esquece o teu like Subscreva no nosso canal E partilha esse vídeo Young Black É o teu segundo ronto São três minutos e meio O make é todo, até aí, amiga Yo Resposta na hora Young nem sequer elabora Vamos deixar esse mal-entendido nos conformes Tá na hora de meter o traço nos teus Porque a falta de conhecimento Tá te fazer fazer um pouco de confusão com o meu nome Se não sabia, saiba que além de preto Black também significa Negro, negro, escuro, escuro Enquadramento da palavra Depende muito ao que te referes Yeah Essa explicação era só pra tu entenderes Agora quando não sabes Não fala sem conhecimento Porque o ser humano nunca foi preto O preto é o objeto Young Black não significa jovem preto Significa jovem negro Flash Squad Flash Squad Tu vais ter que aumentar mais a minha guita Senão eu vou ficar muito fodido contigo Eu saí da humanidade Até quem não anda pra fazer o rompimento Por causa da tua biologia extras Tens a me obrigar a dar aula de inglês Até o domicílio Só fala isso à toa Porque a banalidade que te encaixa Nesta roda foi tão ué Que a dona ganhou toda a plaquete E foi por gata Mas fora disto Para, para Me encarem na cara, cara Analisa, barra, barra Deixa de nara, nara Ou até posso rimar rápido Mas até todos que não me entendam Eu sou tipo Gara, gara Dois, ois nois 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 noismm para entrar em desilusões, tu achas que podes contra quem? Esta batalha não vai te correr bem mesmo que o teu vocabulário for atlético. Por que eu vou levar a tua dor além dos comprimidos farmacêuticos? Já que pensas em ter uma vida, depois desta batalha irás diretamente para o Américo. Só te metes em assuntos que nada a tua conta, por isso é que as tuas chapadas estão vindo em crédito. Fazes jogo de palavras, mas não usas um português técnico. O teu conteúdo é mais desestruturado que a fisionomia de um anêmico. Estou a ver camelo no fundo dos seus olhos porque o teu pensamento é desértico. Se eu pôr um vazio lá do Astói Barra vai te chamar de irmão Xingongo porque ambos têm traços genéticos. Essa merda que encranhas, és um atrasado, até quando dás um passo para frente, só depois de três minutos é que a tua própria sombra te acompanha. O teu lado acadêmico deve ser na taxista porque mesmo te explicando três vezes a mesma coisa, você não entende nada. és tão burro que até o bom dia que te dão desvizinho só em trinta por dia de duas semanas. Eu estou forte a só pensar em absurdos. És tão burro que até agora não sabe o que és tão burro. Eu, 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 eu tu é mais idiota que o próprio Tormão Pedilson? Se eu te perguntar qual é a capital da Israel você vai responder Xerilson. As tuas barras não têm qualidade Tu tens tudo para ser um novo editor de imagem da TPA Quando o Flascoade me disse para te romper automaticamente Virei um militante do partido do Chivuco-Fuco Porque eu disse para já Neste ronda eu vou te deixar Neste ronda eu vou te deixar mais apertado Do que alguém que está dois dias sem me já Não nascesse para estarem em cima Se tiveres dúvida participa num filme E verás que em vez das letras subirem vão baixar E aqui todo mundo já conhece a tua realidade Então passa a desfazer de coitado Porque você não vive mal e você vive no anonimato Não tem como me causares desacato Podias ser um tenor ou soprar numa esperança em mim as baixo Achas que podes contra quem? Eu sou black contra o black e ninguém pode Alguém mais burro do que tu nesta liga é tipo um surdo Nunca ouve Estás muito longe de me causares Por favor, quase estou contigo, amador De agora em diante pode-se considerar uma desmeia necessidade Porque em todos os ronda eu vou te mostrar que perante a mim você é menor Oh caríssimo Nós não temos o mesmo nível leárquico dentro do som altíssimo Eu estou sentenciando a tua morte e veio de young black Porque a tua bolha tá no mais grave, absolutamente lamentativo Temos último round, mas lembra-te de uma coisa. Para o rompimento ficar mais pesado, tenha sempre a tua rede de cola ao lado. Já abriste? Já começaste a beber? Ah, sacaneca não. Rede de cola, boy. Não faz isso. Ah, queres essa? Queres essa? Toma, boy. Dá um gola aqui. Exato. Isso agora vai ficar mais pesado para os niggas. Brasa, é o teu último round e são cinco minutos. Silêncio, família. Brasa, o make é todo teu, niga. Se um dia alguém dizer que meu conteúdo lírico é engraçado, será considerado otário. Porque tudo que eu digo é sério, minhas palavras têm a cara do sanguinário. Por isso, não importa quantas vezes eu caia, volto sempre de cabeça erguida e pronto para o avacalho. É como se o meu público-alvo fosse o pênis. É o rimo pra caralho. Yo, Yang. Só te restam mais alguns minutos de vida. A contagem regressiva acabou de começar. Como? Onde? Na paragem da Mutamba? Já está na paragem da Mutamba. Tua hora está a chegar. Vais abandonar o mundo dos vivos e por ti ninguém vai lagrimar. Não é importante quando morres. Na tua biografia só vai ver escrito Morrer ou poder enterrar. Eu conheço o teu patrão, sei como te golpear. Não. Eu conheço o teu patrão, sei como te bloquear. Qual é o espanto, manos? Esse medo já não vai brincar comigo. Que tu me vencerias? Nem mesmo nas redes sociais não vi ninguém apostar. Você é leve, Yang. Pergunta a Neiola. Não é preciso base para te carregar. Não importa se estás enferrujado ou não. Vai te lixar. A melhor linha que você mandou foi Se voltar vou lhe arrebentar. Aplausos, Biba. Aplausos, aplausos, aplausos. Yo! Yo! Tudo que eu digo é sério. Tudo que eu digo é verdade. Tautólogo. Teoria é 100% ao qual é o espanto. Brasólogo. Por que você é maluco? Eu devia te deixar o palco sozinho a fazer monólogo. Porque eu para te ouvir eu tinha que ser psicólogo. Ser um guimbola calanólogo. Teu tempo já acabou, o país é ontólogo. Só sabes gritar time, 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 flyólogo. Fala as coisas com coisas, tem que apólogo. Eu vou te dar o palco sozinho a fazer monólogo. Eu vou te dar o palco sozinho a fazer monólogo. Eu vou te dar o palco sozinho a fazer monólogo. Young! Calma aí! Você falou... Tem um vídeo para isso, calma aí, tem um vídeo para isso. Calma aí, calma aí. Você fala muito lixo, és como um televisor avariado, não dá para te ligar. Tais sempre a passar vergonha, aprenda a correr mais devagar. Torna-te já independente, jovem. Teu esqueleto já está cansado de te sustentar. Teu rap nunca vai bater porque ninguém anda lhe insultar. Calma, mas eu errei, não era para fazer dessa forma. Era para ser assim. Você fala muito lixo, és como um televisor avariado, não dá para te ligar. Tais sempre a passar vergonha, aprenda a correr mais devagar. Torna-te já independente, jovem. Teu esqueleto já anda cansado de te sustentar. Teu rap nunca vai bater porque ninguém anda lhe insultar. Xará tu, meu gigas, xará tu, meu gigas. É assim, mano, é assim. Finalmente, olha, vamos ouvir agora, agora é sério. Finalmente, assumi a minha personalidade, o personagem maligna. Deixei de fazer papel de santo. O próximo que me enfrentar vai terminar tal como tu. Em lamentação, dor e pranto. Porque agora eu cruzo rimas satânicas, sou demoníaco, quando eu canto. Já que disseste que é na brasa onde o diabo asa sardinha. Então, bom dia no inferno, é qual eu espanto. Por isso eu consigo trazer um alto grau de temperatura em cada linha. Sempre que eu morro, volto mais forte. A raça super guerreiros derivou da minha. Numa versão mais lógica, tarias de joelho, prestando vênias à minha supremacia. Porque tu não me deves respeito, tu me deves idolatria. Porque eu sou brasa, nigga. E é irônico, eu terei a te matar de forma fria. Se um dia fazeres de rompimento, o teu ganha-pão, vou ensinhar essa padaria. Você não bate bem, devias dar aulas de artes marciais numa psiquiatria. Rimas atoa com frequência. Se as rádios estivessem em boca, qualquer uma delas já te denunciaria. Tu que já és porco, ainda te envolves com porcas. Tua vida é uma porcaria. Qual os pontos, humanos? Eu confiaste no fly pra traçar o teu destino. Erraste. Ela é péssima em geometria. Quando ele fez a tua inscrição na nova escola, só fez a matrícula, esqueceu a chaparia. A tua sorte é que não dá um restaurante de comida italiana, senão eu te pisaria. Podia te dizer, vai pra merda, mas como você é sujo, prefiro te falar, vai pra lavandaria. Modo Kanga-ji ativado. Neste terceiro rumo, terei de libertar o meu lado de... Não, 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 não. Modo Kanga-ji ativado, certo? Neste terceiro rumo, terei de libertar o meu lado insano. Eu sou o único cidadão que já recebeu uma chamada do João Lourenço por engano. Não é você que eu queria matar, estás a morrer inocente por culpa do fly. Essa morte não é pra ti, leva a entrega no Tanai. Qual é o espanto, Maris? Podemos continuar? Leva a entrega no Tanai. Não brinca comigo, eu fiquei contaminado quando batalhei com o Canália. Eu vou pôr a tua cara num paflê da RPL pra um dia que não tem batalha. Calma, ainda não acabou. Calma. Calma. Ei, sétima temporada vai estar quente. Sétima temporada vai estar quente. E eu, vamos continuar, vamos continuar. Por que eu sou feiticeiro? Não se deixem enganar com essa minha cara de bonzinho. Estamos os dois no palco, mas quando publicarem a batalha, vamos aparecer no vídeo sozinho. Não me olhe desse jeito, ou melhor, daqui vai sair mais apertado do que alguém que tá com diarreia. Não me olhe desse jeito, eu já viajei com o paizão, não tenho medo de cara feia. Fly, eu vou te confessar o segredo, espero que não contes a ninguém. Fui eu quem deu corrida na tua operação, por isso ela correu bem. E eu, e eu, calma aí. Na minha faculdade, conhece a minha maluquice? Já me encontraram a fazer sexo na sala do diretor? Eu já fui reprovado numa disciplina porque me mandaram fazer a lista dos barulhentos e na lista coloquei o nome do professor. Eu já fui reprovado numa disciplina, eu já fui reprovado numa disciplina, eu já fui reprovado numa disciplina. Eu abro a porta da minha casa com a chave da porta da casa do meu vizinho. Time, time, vamos aplaudir o braça. Oh, shit. Yeah, foi o último ronto, boy. Vamos agora, young black, rápido. Boy, são cinco minutos. O mic é todo, até, amiga. Round 3. Yo, é neste ronde que perceberás que não somos demestidos da mesma dimensão. Até podes orar e comungar, mas Deus não vai operar na tua vida porque infelizmente ele já deixou de ser cirurgião. Indefelizmente, de quanto te esforço não te consagrarás o campeão. Essa tua cara de derrotado servirá de inspiração por Mark Zuckerberg, que era o emoji que as pessoas passarão a utilizar para descrever a decepção. De agora em diante, todos que te apanharem vão fazer fronteira com o Iraque porque é pro túmulo que irão. Ouvi dizer que usas uma linguagem muito barata e sendo exterminador de insectos ouvindo casal de expensão. Até podes dizer que o young black é fraco, mas também sabemos que estás agindo por emoção. Só não admitas que é irmão fã por orgulho, mas se porme legendas no teu nariz veremos tamo aplaudir a partir da tua respiração. Talvez algum dia sireis melhor do que eu com muito esforço e dedicação, mas infelizmente é bem freguiçoso que a pessoa que criou a bandeira do Japão. Eu trouxe teias coordenações corretas. Eu trouxe teias coordenações corretas para conhecer o caminho da perdição. Vou te obrigar a ter uma paragem cardíaca só para baixar o índice de sinistralidade que tem havido na tua via respiratória até o teu coração. Brança a tua presença neste palco me faz lembrar a teoria dos cinco dedos porque os antigos sábios diziam que é quase impossível baixar o mendinho sem que o anelar nos acompanha. Mas se nós baixarmos o polegar veremos que os dois dedos mantêm-se de forma fixada. O que é que isso quer dizer? Na realidade isso não significa extremamente nada. Porque se baixarmos o indicador verás que a volta toda dessa explicação é simplesmente para despertar um foquinho bem no meio da tua cara. Eu não vejo peso no que escrevo, os teus ataques parecem dedicatórias. E rima em nuas fortes, o teu forte é falência ilusória. És um desleixado sem capacidade proletória. Eu só não te chamo de cão porque você não consegue se lembrar nas bolas. O infinito, de nada em comparação com tudo que está na tua cabeça, você chega a ser mais vazio. Faz tempo que você me foi, mas hoje tapei na margem do rio. Antes de te matar eu vou te estender sobre a veres que é pro túmulo que eu te enfio. Ouvi fecundar o sofrimento no teu coração e dá pra ver que tens meio fértil com uma cadela no cio. A partir de hoje pode ver como estraga planos da tua vida. Até quando fazeres um teste de paladismo no diagnóstico da dor por campo, repara bem de lado, vai me ver adominado atrás da baliza. Eu estarei sempre disposto a mandar-te pro precipício. Se um dia te informar-se ao ponto da sociedade de considerar um quadro, eu vou juntar o negativo e o positivo só para causar o curto-circuito. Pois tu estás muito longe daquilo que o young black pensou. Numa batalha onde tu és o oponente e nunca me verás a cair, eu sou tipo o pano da tua vó. Eu, pois tu estás muito longe daquilo que o young black pensou. Numa batalha onde tu és o oponente e nunca me verás a cair, eu sou tipo o pano da tua vó. Por estarmos juntos no mesmo palco, podes estar privilegiado, mas sinceramente eu estou desencantado aqui onde estou. Porque eu entrei na R.P.L. com o objetivo de ter a batalhar com os séniores, mas infelizmente o flash pode me pôs a competir com alguém mais júnior que o Gaston. Pois é perito em produzir lixo em massa, então contaste a cidade mais suja do mundo porque não tens de guardar todos os cadernos de batalhas. És tão burro que até para as posse no computador precisei da ajuda da NASA. Nesta batalha não vais conseguir me levantar, eu vou dar capote, não importa se tem malhas. Estavas muito mal enganado se ligaste ao lado insano porque por teu exército encontraste com o pastor da Universal. Eu vou te libertar. Sai, 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 sai. Sai, sai. Libertar. Eu não tenho como me causar, eu não tenho como me causar, eu não tenho como me causar, eu não tenho como me causar se pedir minha. Dizeste que a minha vida é uma merda. O mais agravante é que tu és da minha vida. Yo! Para quem não me conhece, eu sou braça, para quem não lhe conhece, não precisa lhe conhecer. Não, essa dica não vai desencantar. Ainda bem que a plateia não me conhece porque quando eu te matar não terá ninguém para testemunhar. Braça, eu não te respeito porque só és forte em pensar e absurdos. Em rima é escaduco, maluco, pode pular, considera isso um insulto. Não tens habilidade na cachimônia, igual se essa merda que você meteu na cabeça, você não me toca. Esquece os críticos, manda pro freestyle. Young black, mata-te mal. Larga essa merda, pega uma sumou. Isso não é bola, por que estás a dar gol? E eu? E eu? O escrito ficou para trás. Me esqueci um pouco, mas é pá. Mesmo assim o braço arrefece. Se não tem ninguém para te fazer o companhia, olhe o puto tênis. Converse. Sem acento. Time, time. Vamos apontar o Young Black que terminou a batalha. Yo. Me andam ver, ô foda. Yeah, ficamos por aqui. Já sabe, o vencedor dessa batalha é tu quem decides, deixando o nome nos comentários. Portanto, esqueça agora mesmo. Mas relembra aqui, não esquece o like, a partilha e subscreva o nosso canal. Dia 7, chegamos do Kwanza Sul, na cidade de Sumbe, para mais um evento dos Reis do Rompimento. Sou o Fly Squad, me despeço. Sigam-nos nas redes sociais e eu volto à próxima com mais um clássico. One. Império das Joias. Temos para si alianças a partir de 25 mil Kwanza's. Isso mesmo, 25 mil Kwanza's. Gravamos o seu nome e data de borla com direito a 7 anos de assistência técnica. Vendemos dos mais variados artigos de ouro e prata. Desde pulseiras, fios personalizados, brincos, anéis de noivado e outros. E compramos todo o tipo de ouro, danificado, velho ou em perfeito estado. Em Luanda, estamos localizados no Martes de Kifangon, do Rua 8 da Mesquita e na Gamec, no Glory Center, por trás do nosso centro. Contacto 995-33-8802 ou 942-995614. Império das Joias. 995-33-9 cándio-923-8802 ou 942-3802 ou 942-8803 ou 942-742-9405. Música Música Obrigado.